Música Gente, se você como eu esse ano não fez biscoito natalinos, a ideia é decorar biscoitos. Comprar biscoitos prontos e fazer uma decoração. Que também não precisa necessariamente ser aquela com glacê e aqueles granuladinhos. Pode ser uma decoração do seu gosto. Então eu vou fazer uns biscoitos aqui em casa e resolvi fazer um vídeo pra mostrar pra vocês quais são as minhas ideias de decoração. Bem simples, esse ano tá tudo simples demais, mas sempre válido. As crianças adoram, os adultos também. Eu não usei o chocolate de cobertura, aquele chocolate pra cobertura eu usei o chocolate normal. E aí comprei os biscoitos que a gente mais gosta aqui em casa, que é um amanteigado. E comprei o passatempo. A gente não tem costume de consumir o passatempo, mas ele é um biscoito fácil pra fazer esse tipo de decoração. Então continuem assistindo o vídeo que eu vou mostrar pra vocês como eu fiz todas essas delícias. Então esses aqui eu já tinha feito antes, que são aqueles amanteigados com chocolate, que é o chocolate granulado. E aí eu banhei ele no chocolate, como esse que tá aqui agora derretido. Bom gente, eu vou começar então. Então, você tenha aí na sua casa os ingredientes que você gosta mais e que você tiver acesso. Eu tô usando este chocolate aqui, foi o que eu já derreti, uma barra desse. Então eu não tô usando aquele chocolate de cobertura. E aí eu derreti em banho-maria. Agora eu estou esperando ele dar uma esfriadinha pra começar a utilizar. E eu vou usar agora esse biscoito de leite, que é aquele passatempo sem recheio. Ele é só o biscoitinho de leite assim. Então eu vou fazer bem simples mesmo, é um jeito bem prático. Então gente, eu vou colocar assim ó, uma quantidade mínima, né, só pra gente cobrir o biscoito. E depois a gente pode até passar como se fosse manteiga mesmo, assim, pra dar uma... Pra cobrir melhor. Porque é aquele jeito de fazer, dando aquelas batidinhas, eu tentei, mas não deu certo. Pra cobrir melhor. Bom, eu já vou decorar estes aqui. Eu comprei essas estrelinhas, que é um granulado. Esse aqui ó, só queria de estrelinha. E aí eu vou simplesmente jogar por cima pra dar aquele colorido. É um biscoito diferente, mas vai ficar com cara de Natal, né gente? As crianças adoram esse tipo de coisa. Ah, e os adultos também, né? Eu vou fazer algumas com uma outra decoração, que é com essas florzinhas aqui. Essas florzinhas eu fiz com uma farinha de biscoito. Com aquele biscoito passatempo, sem recheio, eu peguei meio pacote, bati no liquidificador, daí fiz aquela farinha, peneirei pra ficar bem fininha. E depois derreti meia barra de chocolate deste daqui da lá, que é o branco. E misturei e fiz uma massinha. Ficou uma massinha bem delicadinha, mas deu pra fazer as florzinhas. As estão começando a secar agora. Daí eu derreti o chocolate, o mesmo chocolate, e vou pôr por cima dessa. Esse aqui é aquele biscoitinho amanteigado da Mariluã, não sei se todos conhecem. Mas pode ser qualquer biscoito, né? Eu gosto muito deste daqui. Então eu vou colocar um chocolate por cima. Eu botei dentro de um saquinho. Eu botei dentro de um saquinho. Esse é muito simples. É simplesmente pegar a rosquinha, molhar no chocolate que foi derretido. Aí eu acho que eu não falei pra vocês. Depois que derreteu o chocolate em banho-maria, você... Por que eu tava com aquela tigela super grande no primeiro? Porque você tem que ter uma vasilha menor, que o vapor não pegue jeito nenhum dentro do chocolate. Porque, ah, o risco qual é? Depois o seu biscoito ficar melando, sabe? Não ficar sequinho o chocolate. E aí você não derrete e já sai usando. Você dá uma esperada pra ele ficar mais ou menos temperatura ambiente. Aí você já pode começar a utilizar. E aí, ó... Como esse aqui eu falei pra vocês, olha... Ele tem esses biscoitinhos, ó... Que é aquele com cookies. Por isso que não precisa mais nada. É só molhar a rosquinha aqui e tá pronto. Claro, se quiser botar um granulado por cima, também pode. Tchau, 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 tchau. Então, gente, aqui ficou prontas as nossas rosquinhas. Eu ainda coloquei mais um granuladinho por cima, mas elas ficaram... O chocolate branco, como que eles tinham aqueles cookieszinhos. E... Ah, e eu não tinha mostrado antes pra vocês que eu tinha feito rosquinha também de chocolate, ó. Só banhei o chocolate e depois coloquei as estrelinhas por cima. Aí, aqui estão os outros que a gente já tinha feito. Aqueles que a gente fez primeiro. Esses aqui são aqueles amanteigados que eu havia feito antes. Aí eu só banhei com chocolate ao leite e depois coloquei o granulado, esse preto e branco. É aquele biscoitinho que eu já tinha mostrado pra vocês que eu fiz essas aqui. Essas eu tinha feito antes. Aqui tem mais um pouquinho delas. Aliás, tinha bem mais. Eu tinha feito antes, daí os meninos já comeram, né? E, gente, e também é uma ótima ideia pra fazer esses pacotinhos, pra dar de presente. Você pode colocar na mesa pros seus convidados levarem pra casa. Porque eu fui no supermercado e vi umas bolachinhas de Natal e tinha um pacotinho com 10 bolachinhas de Natal por R$6,90. Daí até comentei com o Júlio, olha só, o valor desses biscoitos parece até uma delicatesse. E ele falou, mas é uma delicatesse, isso é uma coisa de uma vez por ano. Então, não é pra ser uma coisa de comer como se fosse feijão, como dizia minha avó, né, gente? É uma delicadeza, é só pra fazer um agar, pra deixar bonita. Por exemplo, botar uma mesa de café da manhã e botar uns biscoitinhos pra não dizer que não teve biscoito de Natal. E aí, o meu cameraman, que é o meu marido, né, que eu falo sempre pra vocês, ele diz assim, Ah, esses biscoitos são bons pra gente comer com sorvete. E aí, então, eu vou fazer um, vou fazer um, que nem a Ana Maria hoje, que a Ana Maria faz isso pro Loro, né, quando ela faz uma coisa boa, daí o Loro já fica pedindo, e ela faz e alcança ninguém ver. Eu vou servir, então, um sorvetinho pra ele, vou botar um biscoitinho. Vamos ver. Eu espero que não tenha derretido. Ah, derretei um pouco o sorvete, porque eu tava falando, falando, e tá super quente, então eu vou botar bem pouquinho, porque ele não vai querer muito derretido. Aí eu vou pôr só um biscoitinho Loro, José. Vou botar só um, porque senão vai ficar muito jatinho. Vamos ver se é bom o biscoito. Ah, meu Loro. Meu Loro Preto. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. É simples, mas é super de coração que eu quis compartilhar com vocês. Meus sobrinhos vão vir aqui pra casa, então eu resolvi fazer uns biscoitinhos coloridos, por causa que criança gosta, né, independente de ter outras coisas. E no fim, é que em casa os guris gostam também. É super fácil, vocês viram, vocês façam com o chocolate que vocês mais gostam. Não precisa comprar aquela barra de meio quilo. Com aquela barra menor, você faz uma quantidade bem grande. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão pra todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.